Bom, pessoal, então eu vim aqui mostrar o antes e depois pra vocês da minha cozinha. Olha só, aqui vai ficar o meu armário, o meu paneleiro. Aqui tá, olha como tá agora. O botijão tá aqui, ele vai sair. A geladeira. Tá assim. Tô sem armário nenhum, tô sem lugar de colocar minhas coisas, estão tudo aqui, só uma bagunça. Aqui embaixo da pia também vai ficar um armário. E aqui nesta parede também vai ficar, vai fazer um nichozinho, uma bancadinha. Aí eu tô mostrando pra vocês como que tá agora. Muito ruim ficar sem armários. Assim. Aqui eu tenho essa bancadinha. Que ela vai ter que ser cortada, gente. Essa pedra aqui, ela vai ter que ser cortada. Porque eu vou ter que encostar a geladeira lá na parede e assim ela não tá cabendo. Então a gente vai ter que fazer um ajeito. Então é isso, pessoal. Depois eu volto pra mostrar como que ficou depois de... Pronto, tá bom? Tchau, tchau. Bom, gente, eu tô aqui de novo pra mostrar pra vocês como que tá aqui a cozinha. Hoje os marcenedos virão pra montar a minha cozinha. Aí eu tirei aqui o fogão daqui, porque a gente vai furar. Vai precisar furar a parede pra colocar o botijão de gás lá fora. Eu tirei. Tirei tudo que tava debaixo da pia. Aí eles viram hoje pra fazer. Ah, tive também que tirar... O fogão tá aqui na sala. Tive que tirar a pedra. Mas a gente vai dar um jeito de colocá-la de novo. Pra poder a geladeira encostar na parede, né? Pra a gente ter mais espaço aqui pro armário. Então é isso. Quando tiver tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, então tá ficando pronto. Os rapazes já vieram. Olha a bagunça. Olha a baguncinha. Mas já tá começando a aparecer. Aqui. Deixa eu ver. Abre assim pra cima. Abre assim pra cima. Então é isso. Depois eu volto pra mostrar. Tudo prontinho pra vocês. Bom, pessoal, tô aqui novamente. Pra mostrar pra vocês como que ficou os meus armários. Aqui ainda tá feio assim. Porque a gente falta pôr o acabamento. Mas os armários ficaram prontos. Ó, tem um ali em cima da geladeira. Ele ficou bem alto. Ele é assim de abrir pra cima. Olha só. Ficou bem espaçoso. Aí ali eu devo guardar coisas menos usuais, né? Agora aqui, já até coloquei o micro-ondas aqui. E aqui eu quero colocar, aproveitar esse espaço pra colocar outra coisa. Aqui em cima tem outra porta de abrir assim pra cima. Também é bem espaçoso. Dá pra colocar bastante coisa. Aí tem o micro-ondas. Descendo aqui tem o paneleiro. Ele é assim de duas portas. E abrindo. Ele é assim. Olha só. Eu achei que ele ficou bem espaçoso, gente. Olha. Dá pra guardar bastante coisa. Tá vendo? Bastante coisa. Agora, vindo aqui desse lado, eu fiz aqui o armário embaixo da pia. Olha só. Tem quatro gavetas. A primeira já vem com isso aqui que falta arrumar. Mas já vem com esse separador de talher que eu gostei bastante, né? Facilita. Aí falta arrumar ainda as coisas direitinho. E tem mais quatro gavetas que ainda não arrumei. Agora, vindo aqui, tem duas portas. Assim. Também dá pra aproveitar esse espaço. E agora, nessa parede, pessoal, Nós temos esse nicho. Olha só. Deixa eu fechar aqui. Esse nicho. Que também dá pra aproveitar. Daigo pra guardar bastante coisa. Já coloquei até o liquidificador ali. Mas eu não sei se é ali mesmo que vai ficar. Tô vendo direitinho. Ali também coloquei a misteira. Mas eu achei bem legal. Ele é assim mesmo. É só o nicho. Não tem porta. E aqui abaixo do nicho, eu mandei fazer uma bancadinha. Olha só. Essa bancada, o bom dela é que ela pode ser rebaixada. Eu vou rebaixar pra vocês verem. Ela fica assim. Se eu quiser utilizar alguma coisa aqui em cima da bancada, é só ligar aquela tomada, algum liquidificador, batedeira, air fry, qualquer coisa, né? E ela ficou assim. Agora é só um minutinho que eu vou abaixar ela pra mostrar pra vocês. Então, gente. Ela pode ser rebaixada e ela fica assim, ó. Tá pegando um pouco de sol ali no cantinho. Mas ela fica assim. Então, ela não ocupa muito espaço. Olha só. Que tal o nicho? O nicho. E aqui abaixo tá ela. Aí ela pode ficar rebaixada assim e não ocupa muito espaço. O que é ideal pra cozinhas menores, né? Que não tem tanto espaço. Aí aproveita o espaço. Quando eu quiser utilizar a bancada... Deixa eu puxar aqui. É só levantar. Ela trava. E pronto. A bancada tá em pé. Então, fica aí uma dica, né? Pra quem tem pouco espaço na cozinha. Aqui, debaixo dela, olha só. Tem umas travas. É só levantar esta trava. E esta, deste outro lado. E ela baixa. Aí fica o espaço livre. Agora, gente. O meu fogão, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Só que a gente ainda tem que... Fazer a instalação do gás, né? Que o gás vai ficar lá fora. Então, tá faltando isso. Mas as armagens, graças a Deus, já estão prontos. E eu gostei muito. O bom de fazer móveis planejados é que você faz do seu jeito, né? Aproveita todo o espaço. É bem melhor. Bem mais aproveitável. E você faz do seu jeito, né? Igual ali, eu escolhi as gavetas pretas pra dar um detalhe. Como alguns dos meus eletrodomésticos são pretos, né? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E depois eu volto pra mostrar quando eu estiver arrumado tudo direitinho. Tchau, tchau.